Miguel Daúde, são dois casos aí distintos, né? O vereador Gabriel Monteiro do Rio de Janeiro é acusado de ter relações sexuais com menores de idade. Outras situações que foram apontadas ali por ex-funcionários, um caso muito polêmico no Rio. Ele é um fenômeno da internet, foi eleito com muitos votos. E também a Câmara do Rio de Janeiro hoje está fazendo uma varredura para saber se há escutas. Os vereadores estão se sentindo intimidados aí, até por seguidores do vereador do Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, essa possível ligação da política com o primeiro comando da capital, o PCC. Como é que você avalia a política cada vez mais associada, infelizmente, a ocorrências policiais, Daúde? Bom, os representantes da nossa sociedade muitas vezes é colocado por organizações no poder a fim de beneficiar esse poder. A questão do Rio de Janeiro, esse vereador que foi eleito por influência que tem na internet, sem dúvida nenhuma, cometeu vários crimes, não tem nenhuma capacidade para representar o povo, uma vez que fica evidente a sua atuação em crimes, em formas de seduzir crianças, inclusive. Então, portanto, isso é lamentável. Aqui em São Paulo, o vereador diz, olha, não tem provas contra mim. Sim, não tem provas, mas tem indícios, fortes indícios. E deve, sim, ser investigado, porque nós não podemos admitir que a casa dos representantes das cidades tenham pessoas envolvidas com irregularidades, com crimes e que usam deste cargo para beneficiar esses setores. Então, tem que ser investigado, sim. Se nós fôssemos um país em que esses parlamentares, esses vereadores tivessem, pelo menos, caráter, eles já deveriam ter pedido o seu afastamento para se defender. Mas não é assim. Quanto mais eles estão no poder, mais eles querem a suposta imunidade jurídica. Portanto, é muito ruim isso, Marcelo, para o Brasil.